E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje é dia de carro vlog, então se vocês gostam desses vídeos já deixa muito seu like, vamos dar aquele rolê pela cidade, mano vamos estralar o som, já separei aqui uma playlist, tem funk, mega funk, rap, tem de tudo, então vamos que vamos, que Deus os abençoe e vamos ver o que que a gente apronta. Vambora rapaziada. Vambora rapaziada. Rapaz, o som é forte, fio. O alarme está tudo disparado. Ihuuu! Desce rebolando, mas não desce do saldo. Desce revolando Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce revolando Desce revolando Uma vinhada é linda Num morro no asfalto Desce revolando Mas tu não desce do saldo Desce revolando Desce MC Desce revolando Vamos mais de boa aqui, estamos chegando no centro da cidade, então aqui tem que ter um pouco mais de cuidado. Vamos lá, fio. O sinal está aberto, vamos embora. Vamos pegar outra música aqui. Essa do Hungria ficou top, mano. Vamos mais tranquilo aqui também. Esperar passar aqui. Olha o Camaro ali do outro lado, fio. Você está doido. O solzão está daquele jeito. Tem que bater a caminhonete. Vamos lá. Olha o Camaro. E é nave, hein? Amor! 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 De Goiânia vai jogando a aba Eu sempre colo ao sol da retrofuck Ao sol da retrofuck Eu hoje Vai te mostrar pra dançar beck Eu sempre colo ao sol Ei! 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 Pera aí, pera aí Fechou? Falou! Vambora, fio! Ei! Fala, meu parceiro! Fala, meu parceiro Manda um salve aí Ei! 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 Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais arritmado, tá ligado, né? É, eu tô sozinho, é brabo. Imagina quando a gente tiver Essa veirinha, rapaziada Isso é louco Essa zona é bruta Ela é muito largona Essa veirinha mais pequenininha Dá pra nós meter Macha Tem muito buraco Tem muito buraco Tem muito buraco É, a azul aqui tá foda Muito buraco Olha o tamanho daquele ali Meu amigo Cai aqui com uma roda dessa Já era Rodaram 24, caiu no buraco Já era Vamos embora pra casa, né rapaziada Já damos uma causadinha aí na cidade Quero que vocês deixem aí nos comentários Se vocês curtiu esse ângulo aqui, mano De câmera Eu acho que ficou muito da hora Olha isso É louco E esse ângulo aqui eu tô gravando com o celular, mano Na hora que eu chegar lá em casa Vocês vão ver Acho que a minha testa vai tá vermelha, fio O celular é pesado Eu fiz aqui uma gambiarra aqui pra gravar Mas tá dando certo Olha isso, mano Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tá um quadrado aqui, ó Vermelho Meu amigo O celular é pesado, mano Mas graças a Deus, né Deu tudo certo Damos aquele rolezão Ah, mas o Lucas tem um S10 E não tem uma GoPro pra gravar Não tem, rapaziada Ainda não tem uma GoPro Eu não tenho um PC Gamer, né, mano Que precisa pra passar os vídeos da GoPro O PC Gamer Mas não vai chegar lá, fio Calma aí que não vai chegar lá Vamos comprar uma GoPro Mano, brabíssima E vai dando tudo certo Mas vamos gravando com o que a gente tem Sempre gravei assim Deu muito certo A câmera do celular, mano Do iPhone é muito boa a qualidade Só que pesa, né A GoPro é bem maneirinha O celular é bem pesado Mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeozão Se curtiu, deixa muito seu like Deixe seu comentário também O que vocês acharam dessa visão assim, mano Eu gosto muito de gravar esse vídeo pra vocês Esse dia tava uma correria Não soltou vídeo aí, né, no canal Mas tamo aí Sempre online Se eu não tô aqui Eu tô lá no Instagram Então, mano Me segue lá no Instagram Que vai tá aí na descrição do vídeo E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E aí